Por vezes um condenado à fogueira pela Inquisição conseguia que um amigo ou um vizinho o avisasse do que se estava a passar e conseguisse fugir a tempo do seu triste destino. Nessa altura a Inquisição mandava fazer um boneco e o boneco era queimado no alto de fé, representando a pessoa que eles precocemente queriam condenar. Quando levaram a notícia ao cavaleiro de Oliveira, que tinha sido queimado, enfim, na Praça do Crucio, em Lisboa, ele que não tinha falta de espírito, disse que nunca sentia tanto frio como naquele dia que tivera lugar o alto de fé. Antes, contudo, de se refugiar na terra estranha, escapando ao destino certo que tinha na praia, Francisco Xavier conheceu bem os costumes dos seus contemporâneos. Era inteligente e observador e soube mais tarde contar, em linguagem olhante, o que observou e o que muito diretamente viveu. Vê se pões a gargantilha, porque amanhã é domingo e eu quero que o povo note a maneira como brilha E se alguém perguntar, dizes que eu a comprei, ninguém precisa saber, que foi por ti que a roubei. E se alguém desconfiar, porque não tem um tostão, dizes que é uma vulgar, joia de imitação. Nunca fui grande ladrão, nunca dei golpe perfeito, acho que foi a paixão que me arroçou o jeito. Por isso põe a gargantilha, porque amanhã é domingo e eu quero que o povo note a maneira como brilha no bico do teu decote. Música Por isso põe a gargantilha, porque amanhã é domingo e eu quero que o povo note a maneira como brilha no bico do teu decote. Vamos, pois, continuar a ouvir o relato de que Francisco Câncio, no seu livro, se refere às palavras de Cavaleiro de Oliveira. Eis como Francisco Xavier de Oliveira descreve uma aventura que teve com os salteadores do Pinhal de Azamuz. O conto Dóbitos protegia muitos ciganos, provavelmente sem outras vistas, que a de passar por generoso reputação que aliás merecia. O numeroso bando desses diabos, por ocasião da feira de Santarém, ia alojar-se numa casa que o conto possuía na aldeia de Pernas. E aí lidei com eles, chamado também pelas distrações da feira, durante o tempo que eu permaneci em Pernas. Pernas é uma povoação próxima de Santarém. Embora desconfiado, não podia prescindir deles mormente à caça, e como os empregava, resultamente, com certa desfaçadez, desatei a fazer festas às mulheres e às raparigas. Imaginei que era esta a melhor forma de me pôr a coberto das suas manhas e patifarias, e não me enganei. Obedeciam-me todos como escravos submissos e chamavam-me de patrão. Verdade se diga, por mais de doze ou quinze anos que afraguei com eles, não recebi o menor enchevalho. Já os meus amigos e vizinhos das aldeias limítrofes, não poderiam dizer a mesma coisa. A maneira de se fazerem respeitarem, era usando a força e pela intimidação e maus tratos. Eles, por sua vez, respondiam-lhes da mesma moeda. Os ciganos professam o respeito mais sagrado pelo condóbitos, seu benfeitor. Se fosse preciso dar a vida por eles, estou em crer que não hesitariam, ao menos ouvidos fazer juras disso. Diziam-me eles que, não estava no seu género, pegaram o bem com o mal e nunca por nunca retribuiriam com ingratidão uma generosidade recebida. E, de facto, eu fui testemunho de como esta palavra não era vã. Nunca vem se alguém o chama, para surgir nada é preciso. O amor tem tão má fama, que diz quem ama, não tem juízo. Podem de tudo acusar, que ao amor nada lhe importa. Não se faz anunciar, e para entrar não bate à porta. O amor é louco, não faça um pouco desta loucura. Talvez quem ria, fica algum dia louco e sem cura. Só quem não sente, fala da gente, já percebi. Que vão falando, também eu ando louco por ti. O amor é insensato, nunca vi tonto maior. Vive sempre em desacato, e se o maltrato ainda é pior. Anda por aí à toa, liga a todos e a ninguém. Ora amoa, ora perdoa, e até magoa quem lhe quer bem. O amor é louco, não faça um pouco desta loucura. Talvez quem ria, fica algum dia louco e sem cura. Só quem não sente, fala da gente, já percebi. Que vão falando, também eu ando louco por ti. Só quem não sente, fala da gente, já percebi. Que vão falando, também eu ando louco por ti.